Olá meus amigos, vamos lá para mais uma soluçãozinha aqui de problema pessoal, mais uma solução aqui um probleminha na máquina de cortar cabelo galera, vamos ver aqui como é que a gente vai resolver deixa eu ligar aqui para mostrar para vocês, aquela falhazinha aqui né, eu já mostrei para vocês aqui em outros vídeos vou dar uma falhazinha aqui ó, eu mostrei para vocês como resolver esse probleminha aqui né, deixa eu tirar aqui pessoal já mostrei para vocês o seguinte, desmontar ela, hum está dura hein, olha só pessoal, acontece isso acontece isso aqui mais pessoal, justamente porque ó, muito cabelo pessoal, muita sujeira aqui dentro tá vendo, vou ver se eu consigo tirar um pouquinho aqui ó, o que fica dando essa falha certo, é esses cabelos aqui, só que tem um detalhe, pode acontecer também aí de ser uma falha da própria chave né, porque ela pode estar gasto demais, ela pode ter queimado aqui o contatozinho aqui né, tanto pegando, pegando em cima aqui ela vai falhar né, ela vai queimando aos poucos vai queimando aqui onde faz o contato, tá vendo pessoal, ó, vai vir aqui ó, deixa eu tirar aqui, fora inclusive esse daqui já foi até colocado um cálcio ali embaixo, o que acontece também pessoal ó, as vezes eu peguei até uma outra aí tinha quebrado essa peça aqui ó, ela partou aqui, aí nesse caso não dá para recuperar, eu até tentei soldar e usei um dia lá, mas não prestou né, aí ok, me criou uma oxidaçãozinha aqui né, um zinabrezinho aqui, tanto nessa peça aqui ó, onde faz o contato, como também aqui no ferrinho aqui dentro aqui também ó, tá certo? então assim, é, você fazendo uma limpeza né, tanto nessa peça como nessa daqui, tirando também esses cabelos aqui ó, um monte ó, você pode conseguir usar por mais algum tempo mais, mais tão detalhe, sim, aqui foi colocado um cálciozinho aqui para ficar um pouquinho mais alto já e justamente já pegar num ponto diferente aqui do ferro isso aqui na original dela, aqui já com o cálciozinho que foi colocado aqui, inclusive até uma outra metade dessa peça né, de uma peça igual a essa porque aqui no ferro aqui né, como ele batia só no lugar só né, logicamente né, aí onde ele estava batendo, já tipo ruiu um pouquinho, aí foi colocado o cálciozinho que ele bateu um pouquinho mais acima pra poder já ficar fazendo contato novamente, normal né, mas, justamente com o tempo vai chegar um momento, vai se desgastar que vai ficar ruim fazer o contato por mais que você limpe, não, por mais que você limpe, por mais que fique tudo de um jeito porque aqui, com certeza esse problema agora ainda, 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 ainda tá sendo só por causa dessa sujeira ó, se você, fazendo só limpeza aqui, vai resolver, mas como eu fiz, em outro vídeo eu até mostrei né, eu fiz a adaptação de uma chavezinha dessa aqui, em outra máquina dele né, do cliente dessa daqui, aí ele falou o que? do dono dessa, não do cliente dessa, do dono dessa daqui, o que é que ele, falou ó, a minha outra tá falhando lá, eu quero que tu adapte uma chavezinha daquela, eu gostei de só aí é o que vamos fazer aqui ó, vai adaptar essa chavezinha bem aqui, ela cabe, é, pode se dizer quase que perfeitamente, ó, vai se encaixar aqui, pelo menos na outra encaixou direitinho né, nessa aqui eu vou ter que ver direitinho ainda o que precisa ser feito, se dá realmente pra encaixar aqui ou se não dá, tem que ver você vai precisar de abrir alguma coisinha ou outra ali e vamos adaptar essa chavezinha né, de qualquer maneira é, no caso eu vejo pior que aqui talvez dentro de cabelo dentro de cabelo, seja justamente por esse furozinho aqui que ainda fica aqui né mesmo colocando essa peça aqui no lugar você vê que tava cheio de cabelo né mesmo colocando essa peça aqui no lugar, você vê que ainda fica uma pequena abertura tanto do lado como do outro eu acho que é por aqui que entra cabelo, é muito interessante né porque o cara pega bem aqui né e corta no cabelo, porque aqui entra, sai muito cabelo pra cair por aqui, não sei se dá pra entrar por aqui também tudo fechado né na verdade se concentra assim, se concentra mais é só aqui mesmo porque aqui é fechadinho aqui ó tá vendo, então tem que ser por aqui aí nesse caso talvez a chave aqui também não vai se desgastar tanto justamente porque ela tampa 100% não fica nem uma vaga né mas é o que eu tô dizendo com essa daqui essa daqui talvez ainda daria pra usar um tempo mas não foi combinado pra adaptar essa vamos adaptar essa aí né então vou aqui só fazer um limpezinho aqui mais né porque a sujeira mais é aqui né onde se concentra mais cabelo é nessa área aí olá amigos, desculpa interromper o vídeo quero trazer um recadinho rápido aqui pra você que tá pretendendo fazer um curso de eletrônica eletrônica básica ou eletrônica avançada quero deixar na descrição aqui os dois cursos do professor Marlon Camilo os cursos onde você vai aprender onde você pode fazer o curso básico ou o curso avançado pra aprender aí muito sobre eletrônica ganhar agilidade aqui nos consertos tá certo e o melhor de tudo é o preço tá show de bola o preço beleza? o preço do curso aí você não encontra em nenhum outro lugar por esse valor confira, link logo na descrição obrigado se não encaixa, se não encaixa se não encaixa dá essa posição dois terminais pra cá quando ele tá pra cá ela vai ligar pra cá de liga tá? aqui seria a posição ideal mesmo pra ficar né até porque assim já não iria dar certo devido o pinzinho que tem aqui né assim já tem mais chance de me dar certo mas eu não tô achando que essa aqui vai ficar pegando aqui a outra lá tinha mais espaço é diferente dessa agora é diferente vem aqui acho que a outra precisa até travozinho aqui olha aqui óssez fazeca cesura Estão aqui, um pouco de ajustamento, eu vou deixar para cá. Eu vou deixar para cá, mas também está mais fininho aqui do meu espaço. Eu comprei o cara aqui Por causa do ferro Eu tirei o ferro do meio Agora eu não estava querendo tirar Porque se eu tirar Depois algum dia quiser voltar ao original Não pode mais O problema é este Só não vai dar porque tem esse ferro Aqui desse lado ali que atrapalha Onde lá não atrapalha, mas isso aqui atrapalha Aí tem que ter sempre certeza Se pode retirar fora ou não Porque se retirar, depois não vai dar mais Para usar da forma original Se ele quiser Algum dia arrumar a peça Mas eu decidi, não, vou fazer isso e pronto Pode cortar sem medo Também para encaixar eu preciso Não precisa reabrir isso daqui também Não está cabendo Precisa reabrir isso daqui um pouquinho mais Tem que reabrir o outro lado do outro Porque o cara passa uma lixazinha Fazer uma Tem que reabrir Tem que ajeitar isso aqui Reabrir um pouco Ele não cabe Por pouco, mas não cabe Tem que reabrir Só que eu tive que retirar o pinozinho dali Senão não ia encaixar Pronto, aí depois de feito isso daqui Eu tive que Erruir um pouquinho um lado e outro Para ela encaixar, porque ela não estava cabendo direitinho E Agora eu venho aqui E soldo Soldo essa pecinha aqui Porque se você quiser soldar do jeito daqui Dá para soldar também Não precisa nem cortar o fio não Só corta se quiser mesmo Mas eu prefiro deixar assim Porque Depois aí Apesar de ter quebrado o pinozinho daqui Não dá mais nem para recuperar O que eu quiser agora Soldo o outro aqui E pronto, já está Resolvido, fazer isso agora Pronto, essa aqui eu já soldei aqui Soldei aqui já no lugar Eu tenho que dar uma baixadinha aqui nessa peça aqui um pouquinho Ficou um pouquinho alta ainda, né Ajeitadinha nela aqui E Essa parte aqui tem que ser cortada aqui também Certo Ajeitadinha aqui nesse Freirinho aqui Com um pouquinho alta Pronto, pessoal Agora sim Agora eu dei os ajustes final aqui Deixa eu mostrar para vocês Como é que ficou Aqui na verdade Para encaixar direitinho Eu tive que cortar os terminais Da chave Porque ela não estava chegando aqui até o final Porque os terminais é grandes, né E bate lá Então eu cortei eles, ó Deixei bem pequenininho Coloquei aqui os fiozinhos por aqui Soldei Tá vendo? Agora sim Soldou direitinho aqui E encaixou ela normal, ó Chavezinho É Encaixadinha normal E A tampa aqui Como eu falei, ó Cortei aqui, né Para poder Encaixar aqui normalmente, ó Boto o fio aqui para o lugar que é parceiro Aí vem com a tampa aqui, ó Pronto Fecha normal, ó Tá vendo? Ver se funciona aqui Tá sendo os parafusos, né Aí Show de bola Agora é só saber se dura ou se não dura, né É Pior que o lugar para entrar cabelo ainda tem ainda, né Não sei Que se vai durar muito tempo ou não Mas é uma experiênciazinha isso Se vir, né Eu estava pensando até Que essa daqui Como ela trabalha mesmo direto na energia Se a gente adaptasse uma chavezinha Se for essa aqui é a outra maior Que essa aqui é a mini, né Tem a outra maior Talvez ficaria até mais seguro, né Mas Vamos ver aí Como é que para teste mesmo Experiência Precisa de uma chave maior Se as casas não aguentar Que ela pode não aguentar por dois motivos Primeiro, ela pode Queimar o contato interno E pode também Falhar igual a outra, né Por você entrar algum cabelo Alguma coisa para cá E vai Interromper o contato, né Então Vamos ver aí Como é que ela vai se sair Show de bola, né Então Vamos ver here Obrigado.